O Lesco, eu coloquei nos Correios no dia 20 de dezembro, às 13h30, pois ele recebeu mais ou menos nesse horário, no dia 21 de dezembro. Levou um dia para chegar na casa do Stefano Lesco em São Paulo. Repara que os Correios não estão muito ruins não, para certas localidades estão funcionando até muito velozes.